fazer com que todos sigam a palavra de Deus vamos seguir os exemplos do padre Cícero junto com a palavra de Deus para que possamos adquirir, chegar todos juntos na nossa morada eterna que é o tema também da Santa Maria, preparemos-nos para esta morada porque lá sim nós seremos felizes louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo elevemos a Deus as nossas preces e vamos responder como nos foi orientado atendei-nos Senhor por vossa compaixão atendei-nos Senhor por vossa compaixão pelos lideranças da igreja para que no exercício de suas funções assumam atitudes de bondade e compaixão reze-nos pelos nossos governantes para que iluminados pela palavra de Deus sejam mestres e exemplares em suas atitudes reze-nos pelo ente-se só que a espera de tratamento para que sejam tratados com largo respeito e recebam todo o cuidado do que necessitam em suas necessidades reze-nos atendei-nos Senhor por vossa compaixão para que a nossa comunidade esteja sempre atenta em solidariedade com o Senhor e com o Senhor a gente está na Capela do Socorro, pessoal iremos entrar aqui na Casa dos Milagres tá bom? vamos lá eu vou ver se ela vem com essa ainda é vai entre os androniados qual que voters? eu vou ver se não, então eu só essa aqui Alright eu vou ver se não, eu sou eu vou ver se não, eu tô eu vou ver se não, mas eu vou ver se não, eu sou ele Upada Rapa é o que eu viê-do em cima ali não, eu sou eu geral isso aqui vai, по deima vida ele não, eu sou eu eu vou ver se não, eu filho e deima, eu sou eu hoje em 30, né e eu sou eu pai turista que o filho meu próprio pareceu, caiu duas um pouco dois ươ Entra aqui gente, é essa lamedozinha de artigos religiosos aqui da capela Que negócio é esse cheio Música E além a gente vê o memorial que ainda está em reforma, gente Funcionando temporariamente lá no Cariri Shopping Do ladinho da praça de alimentação, lá do Cariri Shopping, tá bom? Estamos aqui na estátua de Seulunga Lembrando que tem aqui a feira de artigos religiosos Tá? Aqui no Largo do Socorro A gente passa já por lá Os primeiros visitaram Vamos entrar aqui rapidinho Reda tem umas horas ali Vecido, quadro Vecido, quadro E aqui no Largo do Socorro É, eu vou sair dele É, eu vou sair dele É, eu vou sair dele Tá, eu vou fazer o meu, né? Tá, eu vou fazer o meu, né? Ajuda aquele jardim para o amor de Deus. Quando você der, não faz falta não, não faz falta de qualidade. Aqui é o Grupo Escolar Padre Cícero, uma das primeiras escolas de Juazeiro. Ali a gente tem a Lameda, o pessoal vai dobrar ali. Vou mostrar para vocês. E a gente fica por aqui, pessoal. Até o próximo vídeo. Pronto, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, com Nossa Senhora e com o Servo de Deus, o nosso Padim querido Padre Cícero.